Maria, nos ensinando e nos catequizando que se Maria apareceu foi por permissão de Jesus. Mas ele está em torno de um quadrado, um retângulo, depois um ciclo. Este quadrado significa um número. Significa que toda a unidade está em Jesus Cristo. Mas um círculo de dois, o que ele é eternamente, Deus. Por isso, quando Jesus passou na terra, tem três anos, quando Jesus disse, meses a mais, meses a menos, e que o somato único, quando a lei restringia o passado, quando a lei restringia o passado. Não consigo recorrer os filhos, mas toda a lei, todo o conceito é para levar o ser humano mais próximo de Deus. Mas toda a lei, ela quer destruir, afastar, diminuir, desfigurar. Deus, nosso Senhor, Deus. Porque Jesus vai à missa do mundo, vai estudar o seu próprio amor. O que Jesus fala? 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 O que Jesus fala?